Nunca imaginei ser dono de uma floricultura, né? Eu trabalhei dos 10 aos 19 anos numa floricultura. Aí o seu Antônio desce da escada, aluga a casa pra você e começa a Juliana Flores. E aí começa a Juliana Flores. Eu errei, esse dinheiro não vale mais. Faz tudo que tem que fazer, esse cliente pode até não comprar mais. Mas falar mal não, falar mal dói, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Lucro Certo. Lembrando que nós vamos ao ar toda terça-feira às 17h45 no YouTube e também em todas as plataformas de áudio. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora no canal. E já faz o seguinte, você chegou agora, já dá a tua curtida no vídeo. Se você não gostar do podcast, depois você volta aí e tira a tua curtida. Mas é importante essa curtida no vídeo, porque aí o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui esse conteúdo por um número significativo de pessoas. Que assim como você, vai se beneficiar do papo que nós vamos ter aqui. Eu trouxe um cara pra bater um papo aqui com a gente. Não é a primeira vez que ele conversa comigo, ele já me visitou lá quando eu tinha programa na Record. Fez uma entrevista brilhante, é um empreendedor brilhante, é um case de sucesso. O cara tem uma história fantástica de vida e de empreendedorismo pra contar. E como você sabe, toda semana a gente traz um empreendedor aqui pra falar dos percalços do processo de empreender num país como o Brasil. E aí a gente sabe o seguinte, que muitas vezes empreender é fácil, difícil, é desviar. Não vou dizer as antas, mas sim dos obstáculos que aparecem no nosso dia a dia. Então, eu sempre digo que eles vêm aqui pra compartilhar não só pontos positivos, mas também o que errou. Tem muito aprendizado nos erros que foram cometidos ao longo da trajetória de um empreendedor. E a gente vai naturalmente aqui buscar ao longo da nossa conversa, trazer aqui quais são os principais insights que ele, um empreendedor de sucesso, pode trazer pra contribuir com todos vocês aqui, que é a nossa audiência. Ok? Clóvis, mais uma vez, obrigado. Você já foi no programa, já esteve no programa na Record comigo e agora no podcast. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui. Explica pra nossa audiência quem é o Clóvis. Bom, o Clóvis é um empreendedor, trabalho com flores desde os 10 anos de idade. A Juliana Flores tem 32 anos, eu morava em cima de uma floricultura, estudava de manhã e ficava brincando na frente da floricultura à tarde. E aí começou a minha história ali, comecei a trabalhar numa floricultura, trabalhei até os 19 anos nessa floricultura, depois eu acabei empreendendo, montando a minha loja com os 19 para os 20 anos. É legal você falar? Então você já entendeu, o Clóvis é o cara fundador por trás da Juliana Flores. Tenho certeza que você está nos assistindo aí, já foi impactado em algum momento pela Juliana Flores, ou por uma campanha, ou enviou ou recebeu flores de alguém. Eu, particularmente, minha esposa estava contando pra Débora ali, que a gente se conheceu em 2011. Eu em São Paulo, ela morava em Brasília, a gente foi participar de um evento em Goiânia, e se conheceu em Goiânia. E ali acabou rolando alguma coisa e tal, e... Depois a gente voltou pra São Paulo, eu voltei pra São Paulo, ela voltou pra Brasília, e ela me mandou um presente via Juliana Flores. Então, tem um laço afetivo com a Juliana Flores. E quando é que surgiu essa ideia de montar a Juliana Flores? Você trabalhava com flores ali? Quando que surgiu tudo isso pra virar a potência que virou hoje? Então, todo mundo faz essa pergunta e eu sempre respondo. Eu nunca imaginei ser dono de uma floricultura, né? Eu trabalhava com flor, né? Eu trabalhei dos 10 aos 19 anos numa floricultura. Eu trabalhava em três floriculturas ao mesmo tempo, né? Eu fazia freelance em cada loja, né? Trabalhava na quarta-feira em uma loja, na quarta na outra, na sexta na outra. Eu tava super tranquilo, né? Eu ganhava mais do que a minha mãe e o meu padrasto. Eu tinha uma variante de 72, eu tava tranquilo, feliz da vida com 18 anos. Tava tudo certo, né? Tava tudo tranquilo. E aí eu tava um dia de folga, né? Eu fui colocar uma placa de aluga-se na casa de um amigo meu. Um amigo falou, ah, vamos colocar uma placa de aluga-se lá que eu vou alugar aquela casa. Eu falei, ah, tá bom, vamos lá. E eu tava segurando a escada, ele subiu pra colocar a placa literalmente na parede, pregar a placa na parede. E aí eu fiquei olhando aquele monte de carro pra lá e pra cá. Falei, ô, seu Antônio, aluga essa casa pra mim. E foi assim que começou a minha história, né? Então, assim, eu falo que as coisas acontecem, são meias oportunidades na minha vida e eu abraço e acabo transformando as coisas. É extremamente eventual, assim. Tô aqui, vou malugar a casa e de repente teve aquela ideia, aluga pra mim. Não tava nos meus planos ser dono de uma floricultura, né? Não passava isso na minha cabeça. Não tinha nem um desejo de ser dono de floricultura. Aí, seu Antônio desce da escada, aluga a casa pra você e começa a Juliana Flores. E aí começa a Juliana Flores. Aí eu tinha um pouquinho de dinheiro, né? Na verdade, eu montei uma loja junto com a mãe da minha namorada na época. Por isso que nasceu o nome Juliana, porque ela chamava Juliana. E eu tinha um pouquinho de dinheiro. Ela tinha um pouquinho de dinheiro e ela falou, bom, se você quiser, a Juliana pode trabalhar com você. E aí a gente acabou, nós mesmos, montando. Pintando a parede, colocando o piso, enfim. Não tinha um recurso pra mandar fazer as coisas. Eu tinha que fazer. E aí, quando eu fui montar o nome da loja, criar o nome da loja, o contador falou, mas qual vai ser o nome da empresa? Eu, o nome da empresa, puxa, é verdade. Ah, pode ser Juliana. Foi aí que aconteceu o meu talismã. E eu gosto dessas histórias, porque isso é a realidade de 99% dos empreendedores. É o cara botando a mão na massa, é o cara pintando, é o cara limpando, é o cara organizando, é o cara começando mesmo ali do zero. E aí você monta a Juliana Flores. Quando é que você dá essa olhada pra internet pra virar o que virou? Como é que foi essa virada de chave? Já vou te responder, só vou voltar um pouquinho antes. Volta. Então, assim, como você falou, no começo eu não tinha grana, eu tinha que pintar a parede, eu tinha que... E mesmo assim, eu ainda continuei trabalhando em três floriculturas. Eu tinha a minha, continuei trabalhando pras outras floriculturas, porque eu tinha medo de não conseguir pagar o aluguel. E independente da minha sogra, falou assim, vai lá, qualquer coisa eu tô aqui. Isso, eu não queria usar esse qualquer coisa eu tô aqui. Dá um conforto, mas não quer dizer que eu vou me conformar com esse apoio que eu tenho, claro. Exatamente. E aí eu falei, bom, eu tenho que fazer isso dar certo. Não tinha um plano B, tinha que dar certo. Plano B é fazer o plano A dar certo. Exatamente. Exatamente. Então, pra você ter ideia, eu trabalhava das oito da manhã às dez da noite. Depois que a gente vai se dando luxo, vai mudando pras oito às vinte, enfim, assim as coisas vão acontecendo. A minha vinda pra internet foi no ano de dois mil. Eu tô há vinte e dois anos no e-commerce. Também aconteceu naturalmente. Por quê? Porque você ia na minha loja, então cada vez que você ia na minha loja eu te entregava um catálogo. Olha, se você precisar uma próxima vez, você pode ligar e pedir por esse número aqui, que aí você vai chegar aqui e vai estar pronto. É que o pedido de flores antigamente era por telefone. Exatamente. É, fato. Exatamente. Então, aí eu tinha que fazer dessa forma. E aí eu distribuía os folhetos nos prédios, nas pizzarias, enfim, em todos os lugares lá em São Caetano. A minha floricultura nasceu em São Caetano, né? E eu saía distribuindo todo, fazendo essa panfletagem. E quando eu me deparei no ano de dois mil com a plataforma digital, com a internet, aí eu falei, caramba, isso aí vai dar pra eu parar de gastar dinheiro em gráfica e dá pra eu colocar muito mais produtos, expor muito mais produtos nos meus clientes. Foi uma doce ilusão, né? Montei um catálogo virtual, porque na verdade não era um e-commerce, né? Era só um catálogo virtual. E eu coloquei lá, montei tudo bonitinho. Tá, e agora? Como que essas pessoas vão saber que existe um catálogo? Volta eu pra gráfica continuar fazendo panfletagem. Explicar que o catálogo existia. Exatamente. E aí começou a minha história no e-commerce, foi toda a mudança da Juliana Flores e chegamos onde chegamos. Eu falo que o nosso talismã foi o Bradesco, eu era um correntista... Era não, sou a correntista do Bradesco. E na época eu recebi na fatura uma comunicação de uma outra empresa. Isso em 2001. Eu tenho esse encarte, eu falo que é meu troféu aquilo lá, porque foi ali que me deu mais coragem. Falei, bom, peraí, se um Bradesco da vida me acreditou na Juliana Flores, que nem conhecia a minha loja, então vai ficar mais fácil pras outras pessoas também acreditar em mim. E aí eu comecei a pegar as verticais. Bom, vou atacar em todos os bancos. Então eu fiz esse panfleto pra sair no Dia das Mães, que foi um sucesso. Na minha cabeça, se ia fazer venda, eu não imaginava se ia fazer venda. Eu queria associar a marca do Bradesco junto com a Juliana Flores. Era mais um brand naquele momento do que qualquer outra coisa. Exatamente, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha verba, budget pra poder fazer marketing. Não existia isso, eu era dono de uma florecultura. Me aventurei em colocar um catálogo virtual e esse negócio eu tinha que fazer virar. E aí eu comecei a fazer um monte de parcerias. Literalmente, me associava a minha marca com... Todas as comunicações que chegavam na mão das pessoas me interessavam. Ah, vamos fazer com seguradoras, porque a seguradora mandava fatura pras pessoas pagarem. Ah, vamos fazer por todos os bancos. Então a gente foi indo atrás dessa forma. Eu falo que os pilares da Juliana Flores são parcerias. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro pra divulgar a minha marca. Como que eu poderia divulgar, falar que eu tenho um site pra você comprar? Só me associando a minha marca, levando vantagem pro cliente do Bradesco, cliente do Itaú, Banco do Brasil, Porto Seguro. Enfim, eu fiz uma infinidade e faço até hoje. Claro que hoje é muito mais online do que nós. E é diferente, né? Que na época era offline. Então chegar na mão das pessoas a minha marca com três arranjos meus e falavam que você ganhava uma caixa de chocolate. Pra mim aquilo era incrível. E com isso minha marca foi ficando cada vez mais forte, né? Não só a marca pra poder alavancar movimento dentro do nosso site. A gente foi depois associando outras marcas como Copenhague, Amorospedaço, Woffner. Então a gente foi colocando pra agregar aos nossos produtos. Fazendo de uma certa forma ali uma transferência de autoridade nesse processo, né? Agora, depois você teve um outro processo aí que foi uma expansão nacional. Hoje o cara pede flores, julianas flores, pra qualquer lugar do Brasil. Ou tô enganado? Não, não tô enganado. Do mundo, na verdade, né? Do mundo, do mundo. Se você quiser mandar flor pra Miami, pra Orlando, enfim. Então, vamos falar só do Brasil porque já é um continente interessante. Depois a gente olha pro mundo. Brasil tem dimensões continentais. Como é que surgiu essa parceria? Porque, cara, criar uma malha dessa pra conseguir fazer, vamos dizer assim, a distribuição de flores. Eu sei que você faz via parceria, que você já me contou isso. Mas quais os grandes desafios que você começou a enfrentar? Principalmente em termos de qualidade. E aí eu digo qualidade, não só a qualidade do produto em si, mas também da experiência do cliente de entrega. Deve ser um baita de um desafio fazer a gestão dessas entregas no nível Brasil. É, na verdade, assim, hoje é muito normal falar marketplace. Na verdade, eu sempre fui um marketplace, se você parar pra analisar, né? Quando eu comecei a vender pela internet, eu mandava entregar pela DHL, pelos correios. Então, assim, você não quer esperar. O nosso produto é muito imediatismo. Então, eu percebi que pra fora... E sensível também. Exatamente. E eu percebi que pra fora de São Paulo eu perdia um pedaço do mercado. Por que você quer flor? Porque a flor não é assim, é, vou fazer uma programação, vou comprar flor daqui a três dias. Não, não existe isso na flor. A flor é comprar agora pra entregar daqui a pouco. E aí a gente foi criando uma cadeia de floriculturas, onde elas são plugadas aos nossos sistemas, que ele recebe automaticamente. Então, por exemplo, você tem uma floricultura no Rio de Janeiro, é parceiro da Juliana Flores, você atende esses CEPs aqui, então automaticamente ele já cai pra você. Em relação à qualidade, tudo isso a gente foi lapidando, tá? Isso é hoje como está hoje, não nasceu dessa forma, né? Com certeza. Eu vendi pra construir, né? Eu não construí pra vender, mais ou menos assim. Então, a gente criou um sistema, então, por exemplo, assim, os nossos parceiros hoje, por exemplo, ele recebe o pedido. Ele só não recebe o endereço. Pra receber o endereço, ele tem que colocar a foto no sistema pra poder validar que o produto é igual ao que realmente nós estamos vendendo pro cliente. Então, é dessa forma que a gente valida a qualidade do produto. E a responsabilidade do cliente sempre é da Juliana Flores. Mas, independente se eu tenho mais de 1.500 parceiros a nível Brasil, ou se foi Correio, ou se foi Total Express, isso não interessa pro cliente, né? É o que eu sempre falo. O cliente comprou da Juliana Flores. Eu não posso falar as dores que eu tenho pra isso acontecer, né? Não interessa pro cliente isso. Não interessa, isso não significa nada. Eu tenho que estar sempre atento ao meu cliente, à experiência dele de comprar. É claro, é natural que eu erro, óbvio. Uma que eu trabalho com flor, que é um produto perecivo. Trabalho com o sentimento das pessoas. Então, as pessoas são muito sensíveis, porque são datas muito importantes que as pessoas estão comprando a flor. Data importante pra elas. E aí, se eu erro, então imagina você como o cliente fica. Então, eu tenho que tratar isso muito no colo, literalmente. Eu aprendi isso desde cedo, porque eu sempre falei dentro da empresa. Eu errei. Esse dinheiro não vale mais. Faz tudo que tem que fazer. Esse cliente pode até não comprar mais. Mas falar mal, não. Falar mal, dói, né? Então, a gente... Quando você fala dos erros que a gente teve, os problemas que a gente tem, provavelmente a gente tem todos os dias, né? Não tem como fazer, né? Você faz lá, meu, mais de 50 mil pedidos por mês. Não tem como você não ter problema com um monte de empresas plugadas no seu sistema. Então, é natural que isso acontece. E aí, você tem que entender como que você vai resolvendo todos esses problemas. O que eu faço? Isso eu falo sempre e falo com mau orgulho. Eu olho o saque todos os dias. Todos os dias tem um relator em cima da minha mesa, né? Semanalmente a gente cruza para entender o que está se repetindo e atua nisso. Então, a gente aprende muito. É assim, o pessoal fala assim, mas de onde você tirou tudo isso? Diretamente dos meus clientes. Porque eu dou atenção para onde tem que dar atenção. Onde que dá? Onde eu estou errando? Porque eu montei um negócio que mexe com o sentimento das pessoas, que é perecível. Então, tem que dar certo. E o que não deu certo? O que não deu certo é onde eu tenho que olhar, parar e... E agir. E agir em cima. Isso você tem que fazer sempre. Isso é constante, né? O que a gente aprendeu com os erros? A gente aprende todos os dias com os erros. Claro, desde que você pare para dar atenção para eles. Se você não para para dar atenção para eles, esquece. O televendas. Televendas, a gente aprende muita coisa. A entrega em uma hora. Aconteceu como? Aprendi com o televendas, porque eu tinha três períodos. Manhã, tarde e noite. Aí, cortava o período uma hora da tarde e eu não conseguia entregar mais na parte da tarde. E o cliente queria ainda para a parte da tarde. Como eu te disse, meu produto tem muito imediatismo. Aí nasceu, surgiu a entrega expressa. O senso de urgência do teu cliente, ele é muito grande, né? Exatamente. E a gente vai aprendendo todos os dias com os nossos clientes, né? É o que eu falo. Não teve uma faculdade, não teve... Ah, de quem você vai copiar? Não tinha com quem copiar. Eu tinha que aprender com o meu próprio negócio, como aprendo todos os dias, inclusive. E esse cara que ele faz a distribuição, vamos dizer assim, da flor lá, esse cara que é teu parceiro, ele assume naquele momento da parceria, ele assume a identidade de Juliana Flores? Com certeza. Com certeza. Ele ganha... Tem muitas floriculturas nesse país que recebe da Juliana Flores muito mais do que a própria... Fatura mais do que a loja dele. Muitos. Então, imagina você, se eu te mando cinco, dez pedidos todos os dias, né? Então, a pessoa normalmente coloca até tapete vermelho para nós. Eles vão fazer sempre o melhor, até melhor que a gente mesmo. Sim. Porque senão ele perde. São 150 pedidos, 200 pedidos no mês. Então, é muita coisa. Por exemplo, a Juliana Flores, não tem cliente que compra 150 vezes no mês. Né? Então, eu sou um cliente desse para ele. E se ele não cuida dos nossos clientes, que ele tem, entende o seguinte, se ele fizer errado, vai ser ruim para ele também. Porque ele vai tomar advertência, vai ficar fora do sistema, se tem a... Não multa, né? Mas, na verdade, ele perde três dias sem receber nem pedido. Então, tem todo um trabalho que a gente fez em cima disso. Dependendo da penalidade, o cara até preferiria pagar uma multa. Dependendo da penalidade. E é o que você está falando. Se você pegar algumas regiões específicas do Brasil, onde o cara está ali numa cidade pequenininha, e você suspender o cara do sistema e simplesmente não entregar pedido para ele, é muito mais prejudicial do que se você, de repente, aplicasse uma multa nele. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Com certeza. E a gente faz sempre treinamento. Na verdade, a gente sempre tem reunião mensal. A gente sempre pega os principais parceiros e sempre vai lapidando em datas sazonais. Justamente, quando vai ter uma data sazonal, dia da mulher, dia das mães, hoje, dia da secretária, já foi avisado. O que nós vamos trabalhar? Para deixar tudo muito organizado, né? Não dá para simplesmente vai acontecendo, né? Você tem que tudo pôr no sistema. O que ele vai trabalhar nessa data de hoje? Hoje, dia da secretária. O que ele vai fazer para poder trabalhar nesse dia, né? O que está disponível para não ter troca, para não dar descontentamento para o nosso cliente, né? A gente sabe que todo negócio reserva alguns desafios. Desafio de mercado, desafio de concorrência, desafio de gestão, de estratégia como um todo. Qual o principal desafio que você enfrentou? Vamos dividir em duas partes. Qual foi o principal desafio que você enfrentou lá atrás, no teu negócio, no início, vamos falar lá, dos anos 2000? E depois, esse desafio, o que permaneceu e o que se tornou novos desafios nos dias de hoje? Bom, acho que eu não conheço sempre foi a logística, literalmente. A logística é... Tanto é que as logísticas da grande São Paulo teve que aprender com a gente. O próprio Correio também aprendeu com a gente, né? Então, qual era o meu teste? Eu colocava o produto dentro de uma caixa, né? E o meu é um sobrado, né? Onde nós estamos, né? A parte do escritório de cima. Então, tem uma escada. Então, eu jogava aquela caixa pela escada, ia pulando até o último degrau e aí eu pegava aquela caixa e abria. Ah, o arranjo deu em ordem. Então, está bom. Então, está aprovado. Foi dessa forma que a gente conseguiu provar para o Correio o que dava para poder transportar por eles. Então, assim, esse foi um grande desafio, né? Porque a gente queria atender a nível Brasil porque se eu tinha acesso para poder vender para outros estados, eu tinha que fazer como entregar isso. Então, a logística foi fundamental dentro do nosso negócio. E a gente que é de e-commerce, assim, desafio tem todo dia, né? Toda hora tem uma coisa nova para acontecer, né? A internet, ela muda muito rápido. O Google muda muito rápido, né? Era nuvem de tag, que agora não é mais nuvem de tag para trazer mais relevância para o site. Então, todo dia é uma faculdade, é uma aula diferente. Não tem um dia igual ao outro ali no... Para a gente que é de e-commerce, não tem zona de conforto, né? Porque se você tem zona de conforto, você vai ser atropelado. Então, independente do nosso tamanho, independente do que a gente tem de share no mercado, eu nem olho para isso. Ah, eu podia muito bem ficar acomodado. eu tenho 65% de share do mercado? Eu podia. Mas por quê? Se não se tem tanto espaço ainda, tem tanto por fazer, por desenvolver. Eu falo que a flor no nosso país ainda está engatinhando. Você vai lá para fora, o que eu vendo no mês, eles vendem em uma semana. Então, assim, tem muito por fazer. O nosso desafio hoje é impactar cada vez mais as pessoas. A recompra, o que a gente trabalha bastante. hoje em 14 meses, 15 meses, o nosso cliente compra de 3 a 4 vezes, até porque eu tenho 3 datas que são em comum, que é mulher, mãe e namorado, e as datas pessoais da pessoa. Então, se eu faço um serviço bem feito, você não vai trocar a nossa empresa por R$10 a menos ou R$10 a mais. Você não muda. Por quê? Porque, de novo, é confiança. É a confiança e tem algo sentimental no processo, no potefale. Não pode ter falha. Não foi para a sua mulher falar, pô, não é por causa de R$15 a R$20 eu vou mudar daqui e vou levar para ali. Tem uma coisa legal que você está falando aí. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas você falando, você vê como são as coisas, né? Eu contei para você que eu tenho experiência com a Juliana Flores de ter recebido da Flávia quando a gente começou o relacionamento. E é legal você falar porque quando a gente tem uma filha, eu tenho 3 meninas, mas as minhas duas primeiras são do primeiro casamento e a minha terceira filha é do segundo casamento. E a gente tem uma filha de 8 anos e quando a minha filha nasceu, eu não estava em São Paulo. Calhou que eu tinha viajado. E eu mandei entregar um presente na maternidade via Juliana Flores. Ah, que bacana. Então olha que você... Você vê que tem uma história que você falou. Se você usa para uma determinada data e aquilo atende e atende a expectativa, você não vai procurar preço. porque na verdade o que mais importa para você é que chegue da forma como chegou para você também naquele momento. Exatamente. Então é muito baseado nessa experiência que eu acabei enviando também. É legal você falar e eu sou prova viva disso. Eu vivi isso na pele. Eu senti isso. E aí você observa o seguinte, o cara ali em 13, 14 meses, ele passa por vocês pelo menos umas 3 vezes? 3 a 4 vezes. E o mais interessante também é assim, eu falo que o nosso cliente vale por dois. Você conheceu a Juliana Flores através da sua esposa. Se eu não faço um serviço muito bem feito para você que está recebendo, eu perderia. Perde os dois. Eu perco os dois. Perde os dois. Então assim, uma que eu vendo foto, literalmente. Primeiro que você compra uma foto e eu tenho que ser íntegro na minha entrega, naquela foto. Que é um outro desafio também. Exatamente. Independente se você, muitas vezes você manda a flor e você não vai ver a flor porque você mandou para uma outra pessoa. Sei lá, mandou, sei lá, para a secretária na casa dela. Você nem viu a flor chegar. Mas para mim não me interessa. Me interessa ela recebendo porque ali é um novo cliente que pode acontecer para mim como aconteceu com você. Exatamente isso que a gente faz. Então você tem que gerar uma experiência positiva nas duas pontas para que você consiga gerar de uma certa forma aí um, vamos dizer assim, vai bem raso, um boca a boca positivo para o teu negócio. Porque senão você tem, você queima duplamente aí de uma vez só. Com certeza. O que é um baita desafio nos negócios de hoje, né? Com certeza. Se você olhar por esse sentido. Agora, como é que você olha dentro da Juliana Flores, qual foi o momento da virada de chave, vamos dizer assim, dessa internacionalização? Você estabeleceu o Brasil e aí hoje você fala Miami eu entrego, Orlando eu entrego. que momento que você foi para fora? É legal essa pergunta porque assim, cara, de novo, né? Assim, eu vou trabalhando no meio sem cessar, independente da posição que eu estou, eu sempre vejo oportunidade em tudo. Sim. Então toda hora, eu estou sempre inventando uma nova situação dentro da empresa, né? Tantas oportunidades que você tem para abraçar, para poder lapidar. Cara, que assim, você vai perguntar, putz, qual é o seu projeto daqui cinco anos? Claro, a gente está correndo, mas tem muita coisa por fazer, tem muita coisa para conquistar dentro do mercado do mundo flores, né? E é o que a gente vem fazendo, que nem esse marketplace para nós, hoje representa 50% das nossas vendas, eu nem coloco a mão, né? Eu nem produzo, eu só literalmente, e a cadeia que você vai ajudando, que isso que brilha meus olhos, quantas pessoas estão ajudando nesse exato momento, né? Porque hoje não é só flor, eu até brinco, eu falo, eu vendo até flor, porque hoje eu tenho quase 10 mil SKUs dentro do nosso site, né? Então a gente tem bolo, tem semijóia, quer dizer, a cadeia está aumentando, assim, o que a gente vem trabalhando fortemente é ser reconhecido como uma plataforma de presente, né? Juliana Flores, beleza, agora tá, agora a Juliana Flores é uma plataforma de presente, que é o que a gente vem trabalhando o tempo todo, né? E trazendo isso também para as lojas físicas, eu sempre falo que estou na contramão, né? As pessoas estão saindo da internet, eu estou entrando na internet, as pessoas estão indo para o mundo físico, para a internet, eu estou indo para o mundo físico, então eu estou sempre na contramão aí das coisas, agora mesmo, nossos desafios é montar mais lojas, mais lojas de 400 metros quadrados, que é o que a gente vem montando e vem dando super certo, né? Porque eu... Isso é um modelo de franquia ou é loja própria? É própria, era para ser franqueada, porque a gente tinha quiosque, né? Chegamos a ter 32 quiosques em todos os shoppings aqui na São Paulo antes da pandemia, porque na verdade eu ia franquear, eu já estava com toda a documentação, contrato, tenho isso na gaveta, aí veio a pandemia e aí o que eu queria entender antes da pandemia, eu queria entender o que seria um shopping Aricanduva, o que seria ter uma loja dentro do shopping Cidade de São Paulo, dentro do shopping Pátio Paulista, eu queria entender o que era um center norte, a dinâmica de um shopping. Isso, eu queria, é claro, ter negócio, é claro que a gente não dorme tranquilo sempre, mas assim, eu queria estar o mais tranquilo possível na hora que eu fosse franquear. Quem fez toda a nossa franquia foi a Bittencourt, que tem uma baita experiência, dispensa qualquer comentário, e ela tinha desenhado todo o projeto, e aí acabou vindo a pandemia e aí ficou por isso mesmo. Aí a gente foi fechando algumas após a pandemia e a gente agora volta com outro modelo de negócio que são as lojas de 400 metros quadrados. Aí vai para a loja, mas você vai com o modelo de franquia ou ainda não? Eu vou montar pelo menos as primeiras 10 ainda como dentro do meu guarda-chouro. Você tem um perfilzão de bota embaixo do braço, deixa eu cuidar disso aqui. É que é bom entender, né? Deixa eu entender e gerar um aprendizado. Depois eu... É, não dá para você, meu, depois de 32 anos, jogar assim, né? Aí pega um franqueado, fala, pô, deu errado. Não, não é isso, né? Eu quero entregar uma coisa muito redondinha ali para... Só vai dar errado, se você fizer isso, isso e isso. E que hora que foi para fora? Qual foi o momento da primeira entrega fora? Então, na verdade, a gente é afiliado ao FTD, né? Que é a maior florectura do mundo, né? Tanto eu recebo pedido do mundo inteiro, como eu envio também para o mundo inteiro. Então, a gente tem um departamento no nosso site, onde você escolhe, ah, quero entregar a flor, sei lá, em Portugal. Então, você escolhe pelo catálogo do Portugal e ele é repassado para um parceiro nosso local de Portugal. É o mesmo processo que tem aqui no Brasil, só que para fora do Brasil. Entendi. E aí, isso aí representa hoje, para fora, representa quantos por cento? Pouco, isso é pouco. Hoje está a 3%, nada agressivo, assim. Nada muito. Agora, dentro do Brasil, você tem... Dentro do Brasil, sim. E quantos, do ponto de vista de concorrentes, o que você tem? Você tem 65 hoje de market check, você falou, mas os outros 35, está distribuído em quantos concorrentes especificamente? Uns... É que sim, floricultura online, todo mundo monta um site todo dia, toda hora. Hoje, todo dia, tem um site novo. Fecha 15 e assim vai todos os dias, né? Que trabalha, que a gente conhece profissionalmente, é mais ou menos uns oito, né? Que ele abraça esses 35%. Então, a Juliana tem uma... Uma dominância significativa de mercado. Sim, sim. Eu falo que o nosso maior concorrente hoje é a Boticário, porque literalmente é presente, o nosso foco é a Boticário, né? Ele é o meu concorrente direto. Você pega um dia das mães, ele é meu concorrente literalmente direto, né? Então, por isso que eu coloco também produtos semelhantes ao deles dentro do nosso site para fazer um combo. Era isso que a gente estava conversando com a Débora e a minha esposa estava comentando, que ela viu no site da Juliana que vocês abriram ali um marketplace hoje, como você falou, com semijóias, com... Copenhagem. Chocolate, com uma série de coisas. Vinhos, tem uma série de coisas, né? Vinho, cachaça, ingredientes. É. Agora, em algum momento, você já parou para pensar que, de repente, eu aqui, né, escutando você falar que o nome, de repente, Juliana Flores, ele, de uma certa forma, ele não impacta a visibilidade para fora desse marketplace, para outros produtos? Eu sei que esse é o maior desafio, né? Falar que Juliana Flores não é só flores, né? Sim. Esse é o nosso maior desafio atualmente. E é o que a gente vem trabalhando intensamente, mostrando o nosso catálogo. Então, você recebe e-mail marketing com outros produtos, você recebe um push com outros produtos que não é só flor, né? Tem pelúcia, tem relógio, tem cavaquinho, enfim, tudo que é relacionado à presenteada. Cavaquinho? É, tudo que é. Eu falo que, assim, tudo que faz sentido combinar com a flor, eu coloco. Então, assim, ah, você daria, sei lá, um jogo de panela com flor? Por que não? Né? Então, assim, isso a gente está muito focado. Vai a panela com flor agora. Por que não? Está certo, está certo. E vai inovando dentro desse mercado a cada novo mês, praticamente, assim. Exatamente. E com isso, você vai criando novas datas que não existiam. Você pega, por exemplo, um dia das crianças, por exemplo, e não existia até três anos atrás dentro do meu negócio. E é uma data extremamente importante para o mercado aí, que estão falando em 14 bilhões, que vai faturar agora, na próxima semana, que é um pedaço que agora a gente começa a trabalhar em cima disso. Então, eu tenho produtos para criança, eu tenho empresas que vendem brinquedos dentro do meu site. Posso associar brinquedos às flores? Exatamente. E não necessariamente. Ou só o brinquedo. Ou só o brinquedo. Tem pessoas, ontem mesmo, é engraçado, ontem mesmo, por hoje ser o dia da secretária, ontem tinha havido um pedido corporativo só de ferreiro rocher. Aí você fica pensando, você vende o serviço, porque a pessoa podia ter ido no supermercado, comprado um ferreiro rocher e distribuído. Ele comprou uma flor, não comprou flor nenhuma. Comprou lá 25 caixinhas separadinhas para dar para as pessoas que ele mandou. Quer dizer, é muito louco isso, né? Então não é... A flor é o tráfego que eu trago para dentro do negócio, né? E as pessoas se impactam lá e falam, ah, também tem isso, também tem aquilo. Então hoje, quando você... Agora você me despertou uma curiosidade. Se isso acontece, como esse exemplo do ferreiro rocher, é o que você falou. Você entrega um serviço específico hoje. Exatamente. E não necessariamente um produto. Quando você olha hoje para o teu negócio, qual o percentual da participação das flores no Juliana Flores? Ah, não. Isso é grande ainda. É grande ainda. É grande, com certeza. Então a marca, ela tem essa associação a flores de maneira forte. Sim, com certeza. Não tenho sombra de dúvida. Ela não é... O papel principal é a flor. Agora você pergunta assim, ah, o que você faz de intermediação? O que você faz pela Juliana Flores? 50%. 50%, 50%. Hoje eu faço intermediação. Mas você não acredita que com esse marketplace que você vem montando, você tem uma tendência a dar uma descolada desse mercado de flores também? Nosso objetivo é chegar a 70%. Não tenho sombra de dúvida. Pela intermediação, né? Mas eu intermedio não só a flor, né? Cada vez que eu intermedio a flor, eu deixo eu de fazer dentro do meu CD. Que hoje é o que acontece. 50% a 50%. Vendo caneca, vendo qualquer outra situações pela intermediação. E qual que é o grande desafio quando a gente fala, Clóvis, do ponto de vista dentro da Juliana Flores de gestão de pessoas, propriamente dito? É, parece que... De mão de obra, assim, falando. De mão de obra está bem difícil, né? Eu acho que ainda depois da pandemia as coisas mudou, ainda ficou um pouco mais complexa, né? As pessoas querem trabalhar home office. E no meu caso ali nem dá para trabalhar home office em uma produção, né? Tem negócio que o home office não se aplica, né? Exatamente. E o home office, por exemplo, dentro do nosso marketing, por exemplo, eu tenho 26 pessoas no nosso marketing. Não dá para... Falar, ó, entra aí agora no Zoom para a gente fazer um... Bater uma situação que aconteceu agora. Porque o negócio é tudo muito vivo, né? Hoje está muito complicado. Hoje, quando você faz uma entrevista, a primeira pessoa pergunta quantos dias ela precisa vir pessoalmente. Então, está bem complexo. Não está simples, não. Mesmo para a loja física, por exemplo. A gente está montando lojas. Para você trazer uma pessoa boa, está difícil. Não está tão simples. Demoram. A gente vai inaugurar uma loja agora na semana que... Depois do dia 12, na Moca, uma loja de 400 metros quadrados também. Está difícil de você contratar boas mãos de obras. Não está tão simples, não. De contratar gente para o operacional, para o dia a dia. Não só para o operacional, qualquer... Qualquer área do negócio. Qualquer área. Você pega... Eu estava precisando de design, né? A gente tem dois, estava querendo colocar mais um. Demorou quase três meses para arrumar um design que, claro, que se encaixa dentro do que você quer, enfim. E que principalmente queira o trabalho presencial, não home office. Exatamente. Principalmente no design. Design, assim, no meu caso, por exemplo, a flor é perecível. Vamos imaginar que a, sei lá, a rosa champanhe, eu comprei uma quantidade, ela não saiu a quantidade que precisava ter saído, eu preciso fazer uma promoção. Então, vamos criar um arranjo, vamos fotografar, fazer uma peça e subir e trabalhar em cima dessa flor para... Então, isso tem que ser muito rápido, né? Levar isso para dentro de casa como home office não é legal. Tanto é que a agência dificilmente, para me atender, é fácil, porque para nós o negócio é tudo muito rápido, né? Tem uma peculiaridade do negócio que você tem que ter o cara ali o tempo todo. Exatamente. A promoção é agora, né? Não é para amanhã, não é o que vamos ter como promoção depois de amanhã, não, é hoje. Exatamente, é agora, não é nem hoje, é agora, solta, sobe isso aí, abaixa o preço, faz uma peça, manda e-mail marketing, quer dizer, como que você faz isso com uma agência, né? Então, a velocidade para o teu negócio é algo crucial. Fundamental dentro do nosso negócio. Tá, e me diz uma coisa, quando você olha para a Juliana Flores hoje e você visualiza, de repente, daqui 5, 10 anos, onde é que você acha que vai parar esse marketplace com tudo isso que já tem dentro hoje? É uma boa pergunta. Difícil de responder, né? Difícil. Cara, a gente trabalha intensamente, assim, é difícil falar, porque, assim, até então, eu não imaginava colocar cavaquinho, colocar cachaça dentro da... Cara, assim, a gente está correndo bastante. O que eu posso te falar é que, assim, a gente entende que o nosso foco tem que ser 70% através de marketplace, né? Então, tudo que faz sentido com a flor é o que a gente vem plugando, né? Eu não olho para esses 65% do mercado, assim, não me acomodo nisso de hipótese alguma. Eu acho que tem muita oportunidade, tem muito por fazer ainda dentro do nosso negócio. Tem assinatura de flor que a gente está focado em implantar novamente. Tem bastante coisa para ser feita, assim, eu não faço um projeto tão longo assim, não. Eu sei o meu momento agora. O meu momento agora é o nosso marketplace. Não deixo nada desse fim aí as lojas físicas, né? Você sabe que você trouxe duas coisas na nossa conversa que é uma das coisas que eu mais escuto dos empreendedores que passam aqui. Coisa número um, foi essa última que você acabou de falar que, cara, não dá para prever 5, 10 anos. Isso hoje é impossível. É a gente meio que vivendo hoje e olhando para 6 meses, no máximo um ano para frente e olhe lá porque várias adaptações vão acontecendo. E uma outra coisa que você trouxe aí que é muito comum, né? os empreendedores trazerem aqui é a necessidade de ouvir o cliente. É uma coisa que você disse que você faz desde o início, né? E que muita gente, eu vejo muitos empreendedores que acabam ignorando muitas vezes o ouvir o cliente. O que o cliente está dizendo, né? E esse teu olhar é o que faz muitas vezes você de repente dizer que coloca com a flor o que faz sentido com a flor, né? Agora, me diz uma coisa, dentro de toda essa tua ideia e tal, se você pudesse compartilhar com quem está nos assistindo aqui que o cara que é empreendedor o cara que quer montar o negócio dele que não tem muito recurso como você lá alugando uma casa lá atrás você foi fazer a pintura isso e aquilo porque não tinha muito recurso. O que você diria para esse cara que está empreendendo hoje que pode fazer a diferença para ele uma, duas, três, dez coisas que sejam relevantes para isso? É, na verdade ele tem que ser multifuncional, né? Ele tem que ser gerente ele tem que ser mão de obra tem que ser cafezinho, faxineiro tecnologia ele tem que ser tudo, né? E na verdade assim, para quem está começando agora eu acho que tem que começar pelo marketplace pelo WhatsApp não sei nem pelo marketplace pelo WhatsApp hoje você é uma baita ferramenta é a ferramenta da vez, né? Hoje se você tem uma loja pequena e você quer vender caneca né? E se você impactar esse cliente seu pelo WhatsApp fazer um vídeo mostrar para ele para presentear alguma coisa para o Dia das Crianças agora você consegue facilmente já começar a entrar nesse mundo digital que quem não entrou está atrasadíssimo e precisa aproveitar essa bola da vez do WhatsApp depois entrar em alguns marketplace porque é tudo está muito muito saturado, né? Na verdade assim, no sentido de produtos então o caminho mais fácil é ele entrar no marketplace né? Comprar bem comprar bem para poder vender bem também é o conselho que eu daria, né? Eu sempre quando eu falava que eu falava não eu falo que eu nasci para comprar e para vender, né? Porque na hora da compra que você já está comprando você já está vendendo literalmente, né? Porque você já tem o seu percentual ver se você pagaria naquilo né? Então você tem que comprar muito certo para poder ser competitivo ao mercado Eu tenho dito que a gente na pandemia eu falo que a internet era isso e a internet na pandemia ela virou isso em termos de usuário mais do que dobrou mais do que dobrou né? Só que isso também teve um efeito colateral né? A gente eu brinco eu digo que hoje tem muito analfabeto digital é um cara que não tinha não dominava tanto a internet e esse cara foi para a internet e fez um boom na internet só que às vezes esse cara ele muitas vezes ele gera um custo para nós para a gente que tem exposição na internet tem negócios na internet ele gerou um custo para nós porque esse cara às vezes ele saiu clicando no anúncio que ele não é público-alvo para aquilo por mais que você tenha formas de segmentar e coisa do tipo e tal a gente sabe que o valor do lead o valor do cliente tudo isso aumentou encareceu significativamente como é que foi isso para vocês na pandemia no durante e está sendo no pós-pandemia é a gente está sentindo mais agora no pós-pandemia durante a pandemia foi fora da curva a gente nunca vendeu na história da empresa o que vendeu na pandemia em 2020 em 2020 foi o recorde de faturamento da Juliana Flores então a pandemia explodiu o faturamento para vocês foi positivo não foi um mês depois foi no dia seguinte você estava vendendo três vezes mais do que você estava vendendo eu cresci 144% em 2020 e aí o nosso maior desafio seria 2021 aí continua a pandemia nós crescemos 10% em cima de 144% em 2020 perfeito legal e agora 2022 sem pandemia todo mundo com vacina né então os e-commerce eles estão sofrendo isso meio que em geral muito cuidado porque o efeito colateral de se dar uma queda de 144% exatamente como que você põe meta para os seus funcionários nossos funcionários todos eles é incerto é incerto literalmente então você tem que ir lá olhar todos os históricos para trás então você volta lá em 2019 qual era a minha realidade lá em 2019 né o que que aconteceu no dia da secretária em 2019 por exemplo é muito louco gerir um negócio assim desculpa porque você olha você olha o número de 21 e 22 você fala assim eu tenho o número de 20 e 21 você fala eu tenho números reais mas eu não sei se são verdadeiros exatamente eu tive isso ok é real o número mas será que ele é verdade para o meu mercado e que conclusão vocês chegaram agora vamos dizer assim em outubro nós já estamos em outubro é o primeiro semestre a gente de 22 de 22 solta a mão no pau de janeiro até junho só a pauta porque pandemia tudo fechado o negócio bombando e esse ano tudo aberto todo mundo vacinado então a gente tomou pau o que a gente está recuperando agora é de agosto até dezembro aí está de igual para igual igual o 2021 né esse ano aqui igual o ano passado exatamente então está bom está ótimo porque você conseguiu segurar o resultado do ano passado segurar todos os leads que foi 2020 2021 que é o que eu falei para você assim atender o cliente você tem que estar focado nele quem está comprando quem está recebendo fazendo um trabalho bem feito dificilmente ele vai trocar você e graças a Deus para nós foi super positivo né quando você volta lá antes da pandemia quanto a Juliana falou que crescia 25% 22% 18% era a média de crescimento anual exatamente se você dividir aí o que eu estou crescendo agora deu mais de 60% então está legal se você for fazer os dois anos consecutivos está dentro está melhor do que fosse o crescimento lá atrás 2018 2019 2019 e respondendo a sua pergunta em relação ao lead o lead ficou muito caro porque apareceu muito mais concorrente não sei no seu negócio mas o meu foi assim ficou tudo muito simples a pessoa achou que agora tudo é por ali então assim os leads ficou um absurdo de caro e você tem que estar focado regulando isso em tempo real porque a gente mensura venda gasto em tempo real hora a hora então a gente bate hora a hora versus o ano passado e o meu negócio ainda é um pouquinho mais agravante porque por exemplo você pega um dia da secretária esse ano caiu na sexta-feira e o ano passado qual foi o último dia da secretária que caiu numa sexta-feira que tudo isso impacta para nós se cair numa quarta-feira é muito melhor que cair numa sexta na segunda ela nasce morta porque caiu na segunda-feira passou o final de semana e esqueceu a secretária por exemplo então o nosso caso dificilmente o cara vai na quinta ou na sexta da semana anterior buscar algo para ser entregue na segunda-feira é mais ou menos isso exatamente a única data nossa que dá para trabalhar certinho que é sempre o segundo domingo de maio ou o segundo domingo do dia dos pais de agosto é as únicas duas datas o restante é muito flutuante pega um dia do namorado se ele caiu no domingo ferrou porque assim vou concorrer com os shoppings que cai durante a semana maravilhoso porque você nem tem tempo dia dos namorados você precisa mandar uma flor para a sua esposa cada negócio tem a sua peculiaridade então assim e o mais interessante também que você fica se perguntando o tempo todo você vê todo aquele tráfego você fica se perguntando o que esse cara quer por isso que eu te falei eu não sei te responder daqui a cinco anos você tem lá 25, 40 mil pessoas por dia dentro do seu site você fica olhando aqui você fala o que esse cara quer eu tenho pelúcia eu tenho isso eu tenho aquilo eu tenho o cachaça eu tenho o vinho eu tenho cerveja eu tenho vendo um absurdo de tábuas de queijo por exemplo eu sou uma floricultura na pandemia eu vendia 8 mil garrafas de cerveja eu sou uma floricultura quer dizer na floricultura vendendo 8 mil garrafas de cerveja na pandemia o que eu te falo daqui a cinco anos é difícil impossível impossível a gente fica se perguntando o que esse cara quer o tempo todo e é o que a gente procura entender essa é a pergunta a ser respondida dentro do teu negócio todo dia eu vejo que esse negócio da internet o que aconteceu com essa bolha da internet durante a pandemia você tem dois dois fatores aí que eu acho que contribuiu significativamente para o encarecimento do lead um você tem um cara muito menos perito no manuseio da tecnologia que a gente tem casos nos nossos negócios de alguém da área comercial ligar para o cara e falar assim olha o senhor preencheu aqui um formulário botou nome, e-mail, telefone e tal e o cara fala assim não, preenchi nada e o cara preencheu você está com o dado dele ele colocou isso então você vê que o cara tem uma certa imperícia digital ali e acaba clicando de no neve mandando informação agora preenche e manda e não sabe para onde mandou então você tem isso que contribuiu mas você tem um outro elemento também que eu acho que no teu caso deve ser até pior do que o meu que é o seguinte possivelmente você tinha muitos negócios não só de flores mas quem sabe de cerveja, de vinho de outras coisas que não estavam num ambiente digital e que foram para o ambiente digital porque era a única forma de salvação você consegue medir e saber o impacto disso diretamente ou não? vocês tem alguns números com relação a isso? os nossos números a gente vem mantendo o que vem acontecendo foi o ROI o ROI deu uma diminuída porque ficou muito mais caro isso que está mais complexo de você manobrar hoje custo de aquisição de cliente também deve ter subido significativamente o CAC não o CAC ele se manteve para mim ele se mantém o meu CAC ele mantém num valor nos últimos 3 anos inclusive está estável está bem estável não posso reclamar sobre isso não é como você falou entrou muita gente para a internet não tem a experiência faz de qualquer forma com isso fica encareceu absurdamente qualquer clique qualquer coisa que você vai fazer então o futuro a Deus pertence o que a gente vai fazer com isso o nosso desafio também a nossa pergunta que sempre é exatamente o que esse cara está buscando dentro do nosso negócio a gente também faz esse questionamento só que a gente tem um outro desafio agora que a gente observa o seguinte como a gente lida necessariamente com a área de desenvolvimento humano uma das coisas que a gente sempre tem feito aqui é observar o seguinte o que que eu preciso de fato entregar como valor para o meu cliente para ele entender que o meu produto resolve o problema dele né por quê qual é um dos grandes desafios nas nossas andanças aqui muita gente chega lá e aplica um treinamento de desenvolvimento dentro de uma empresa específica mas o cara muitas vezes não se perguntou o que que precisaria de fato ser desenvolvido para gerar o resultado final que aquele cara busca porque é muito comum às vezes você tem empresários áreas de recrutamento de seleção ou de RH que liga liga para nós e fala assim ah eu quero um treinamento para desenvolver a comunicação tá mas isso é muito subjetivo o que que é essa comunicação que você quer desenvolver o que que você teve como indicador como uma necessidade de desenvolver a comunicação de que comunicação você está falando especificamente isso é uma coisa que a gente optou por não fazer aqui dentro né então o que que eu estou querendo te dizer com isso eu estou te explicando esse esse cenário a gente observa que às vezes o cliente ele não sabe o que ele quer ou ele não tem clareza do que ele quer e aí partindo dessa ótica vocês hoje tratam o cliente de vocês direto ali no marketplace de vocês ou se o cara entra e ele tem uma dúvida e ele tem uma necessidade de falar com alguém a Juliana tem uma estrutura para atender esse cara para falar assim beleza você não comprou no marketplace me liga aqui me manda um whatsapp fala comigo por algum outro canal que eu vou te atender e te entregar a melhor solução para o teu momento para a data ou para a situação específica que você quer presentear alguém existe isso? na verdade a Juliana Flores tem um televendas sempre teve nasceu com televendas mantém ainda claro que quanto mais eu cresço pela internet mais você diminui esse canal não é que é pouco o faturamento não é que o percentual diminui mas é um bait o faturamento mas o percentual diminui e por incrível que pareça o whatsapp hoje ele vende a mesma coisa que o televendas ele é um canal de vendas é um canal de vendas o que eu falo sempre é legal você ter feito essa pergunta você trata separado o whatsapp do televendas? total é televendas mesmo mesmo televendas é receptivo eu não faço ativo então a gente tem um canal de televendas a gente tem um canal de whatsapp a gente tem um canal de eu fui a primeira empresa totalmente a entrar no iFood sem ser comida comida fui a primeira loja e isso é muito legal porque eu tive que convencer que eu não vendia só flor eu vendia as cestas de café da manhã chá da tarde enfim e acabei convencendo e entrei no iFood então tem o canal do iFood então é tudo bem separadinho é o que eu falo assim a gente precisa entender o nosso cliente o tempo todo por onde ele quer comprar? ele quer comprar por loja física? tem gente que quer comprar por loja física tanto é que eu venho crescendo com as lojas físicas tem pessoas que tem a necessidade de pegar o telefone que ele quer presentear a esposa mas ele não tem nem noção do que ele vai mandar e aí o cara quer ouvir alguém do outro lado e sugestões agora tem o cara do whatsapp que não quer nem conversa não quer nem papo não quer trocar ideia me manda alguma coisa aí me manda um vídeo me manda a foto que eu vou me resolver por aqui o outro não o outro quer comprar pelo aplicativo o outro quer comprar pelo mobile pelo desktop o desktop então assim a gente tem que estar sempre preparado para atender todos os canais e você não percebe você já percebeu dentro desses canais se existe um traço comum de perfil vamos dizer assim vamos dar um exemplo de puridade tipo o cara de uma certa idade que ele dá preferência no televendas uma galera mais jovem que dá preferência no aplicativo ou não? até que tentei separar mas é muito semelhante é difícil você pega a pessoa não tem um traço comum 25 anos você está comprando no televendas você fala esse cara é totalmente digital o que você está comprando aqui? não é uma geração que teria um comportamento de televendas talvez seja o meu produto que é isso pode ser o negócio de repente ele está querendo conquistar a primeira namorada sei lá ele quer conversar com alguém se isso vai fazer sentido para ele então na verdade a gente fala televendas porque é o nome que se dá mas na verdade é mais uma consultoria de vendas era isso que eu ia te falar é uma consultoria que o cara está buscando e você liga lá primeiro o homem só conhece flor rosa rosa e orquídea já começa pelo começo o homem só conhece só conhece flor e o girassol e o girassol também então ele quer saber se isso vai agradar então aí você pega uma atendente uma mulher fala não o senhor compra isso que isso vai agradar isso vai ser bacana então você dá mais uma consultoria do que qualquer outra coisa e detalhe também que é importante eu sempre falei o seguinte ó televendas cliente está com dúvida no site você não perca ele vende aqui o site é seu concorrente como concorrente o televendas é concorrente do site por mais que a gente trabalhe a performance do nosso site o tempo todo que de novo milhares de pessoas estão lá você quer entender que esse cara aqui é o tempo todo você está navegando certo está tudo certo o tempo todo você está trabalhando com empresas fazendo teste dentro do seu site mas mesmo assim tem pessoas que tem dificuldade que não se sente confortável por mais que eu faça a mídia a nossa marca é conhecida mas tem pessoas que se sentem segura ela se sente segura se ela pegar e falar com alguém então o nosso produto requer isso as pessoas já perguntavam mas você vai matar o televendas não vou porque tem um baita faturamento enquanto justificar manter a estrutura não faz sentido matar o televendas e o que é mais impressionante a velocidade eu estou batendo na tecla no whatsapp porque ele é a bola da vez hoje assim ele fatura exatamente veio para ficar veio para ficar e não tem conversa e você percebe o seguinte além de ter vindo para ficar ele está num processo constante de evolução com certeza então você manda vídeos você manda eu digo que hoje o cara ele te liga você não atende ele te manda um áudio no whatsapp ele te manda um e-mail você não responde ele manda um arquivo por whatsapp então meio que esse cara ele está substituindo uma série de outras coisas se você observar hoje as pessoas quase não ligam umas para as outras ou manda mensagem ou manda áudio e vida que segue e se liga para você e não está na sua agenda você nem atende você tem até medo agora se ele manda eu confesso que eu não atendo quem não está na minha agenda eu também não atendo se o número é desconhecido eu não atendo e não é porque escrito desconhecido não é um número que não está na minha agenda eu não atendo porque quem tem o meu celular são pessoas que eu passeio o meu celular e normalmente estão na minha agenda então é é uma prática agora se alguém te manda uma mensagem aí você vai parar você vai ver por isso que me interessa você até responde exatamente mas é isso aí esse olha tivemos uma aula de marketplace aqui de como fazer uma gestão de um negócio desse tamanho entregando flores no mundo inteiro Clóvis se você pudesse deixar um recado para o nosso para a nossa audiência aqui para essa câmera rapidinho assim o que você entende que é fundamental para quem está empreendendo para o pequeno e médio empresário o que o cara deve fazer o que ele deve dar atenção e foco no negócio dele sobretudo num pós pandemia como esse o que você diria para ele eu diria que ele tem que ter foco foco eu acho que é o nome certo se você é foco e você tem que acreditar no que você está fazendo quem tem que vender primeiro tem que vender para você você tem que comprar o teu negócio primeiro você tem que comprar o seu negócio então assim comprou o seu negócio e ter foco e trabalhar no início aí 14 horas não vamos falar 8 que agora é fácil agora está bonito de ver mas não era assim então assim hoje se dá o luxo trabalho de segunda a sexta mas eu não trabalhava de segunda a sexta trabalhava de segunda a segunda eu acho sensacional um comentário desse porque as vezes a gente vê os empreendedores da internet que a internet tem um monte de empreendedor e os empreendedores da internet falam assim você tem que ter propósito você tem que ter visão você tem que ter missão meu amigo quando você está começando não tem propósito não tem visão não tem missão tem conta para pagar é ou não é? você tem conta para pagar e tem que se sustentar então assim primeira coisa você tem que acreditar no que você faz e vender o teu negócio para você você compra o teu negócio bom daí para frente dedica 14, 16 horas por dia depois você vai reduzindo isso minuto a minuto não vai pensando em hora a hora não vai reduzindo minuto a minuto até chegar num momento confortável aí você pensa na estruturação do negócio com visão missão propósito e aí a vida segue mas o começo é sempre muito desafiador para todo mundo com certeza e o começo também assim é desafiador e assim você não tem muito a perder também na verdade você não tem nada você vai perder o que? você é franco atirador amigo exatamente me fizeram essa pergunta mas você não teve medo de perder? perder o que? mas eu não tinha nada para perder então assim eu costumo dizer é eu costumo dizer que é o seguinte quando você começa a empreender você é pedra depois que você já empreendeu você é vidraça então sair de pedra para vidraça é muito fácil muito fácil você sai desse movimento aqui não tem nada para perder o que você fizer está tudo certo e é um ponto vamos lá de certa forma até mais confortável exatamente porque você fazer um movimento lá atrás para você eu costumo fazer uma analogia que dizia o seguinte era um barquinho a remo você pega o remo você muda a rota dele rapidamente agora vai fazer o movimento de um transatlântico chamado Juliana Flores hoje para você ver o risco que você tem de uma transição de negócio hoje é muito mais complexo do que no início sem dúvida nenhuma mudar um naviozão mudar o estilo dele não é tão simples não é tão fácil não Clóvis muito obrigado cara pela tua disponibilidade pelo bate-papo prendi muito contigo aqui mais uma vez bacana é um prazer estar sempre com você é muito legal obrigado por ter lembrado da gente enfim estou sempre junto com você com certeza e ainda mais sucesso para Juliana Flores e para você espero que você tenha gostado do nosso podcast esse foi mais um podcast lucro certo lembrando que se você não curtiu o vídeo curte agora se não se inscreveu no canal se inscreva e abaixo desse vídeo aqui nós vamos deixar todos os contatos da Juliana Flores para você que quiser presentear alguém ou mandar algum presente alguma coisa para alguém uma data especificamente comemorativa ok então podem confiar aí no trabalho da Juliana Flores um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast lucro certo até lá